Na 29ª sessão, o presidente da Câmara Municipal indicou que seja feito um reparo na passagem da rua Antônio Jacobina e apresentou um projeto de decreto legislativo. Hoje eu entro com duas proposições, a primeira delas para que seja realizada uma limpeza, uma bueira onde ela fica ali na Antônio Jacobina, cruzamento com a Manoel Leite, a rua Manoel Leite, e também um título de cidadão balsense para o seu João Duarte, nosso conhecido João da Coca-Cola. Tem mais de 30 anos de balsas, o João da Coca-Cola, como todos sabem, era dono da empresa Coca-Cola, que por muito tempo serviu a nossa cidade e que é um cidadão onde tem todo um trabalho, prestação de serviço à nossa cidade, geração de emprego, de renda, e é com muito prazer que a gente venha aqui hoje realizar esse título de cidadania balsense para o seu João da Coca-Cola. Isaura Ferreira apresentou duas indicações. Hoje, nessa sessão, nós estamos pedindo a conclusão da creche do bairro Jardim Iracema, que é um sonho antigo da comunidade, e também estamos pedindo pavimentação por meio de massa asfáltica para a rua Cuba, no bairro Bela Vista. Tião Saraiva pediu pavimentação asfáltica e regularização fundiária para o bairro Flora Rica. Hoje eu entrei com duas indicações, uma ali para a Rua das Figueiras, no bairro CDI, uma rua B curta, acho que ela não dá 100 metros, onde a gente indica o prefeito que seja feita ali a pavimentação asfáltica. E a outra indicação minha, que seja incluída na regularização fundiária, através da prefeitura, do bairro Flora Rica, um bairro ali que há muito tempo reside em muitos moradores ali, e até o momento eles não têm o seu documento do imóvel. A gente indica hoje que o prefeito inclua na regularização fundiária o bairro Flora Rica. O vereador Nelson Ferreira pediu a reforma do prédio da escola Clóvis Vidigal e que seja feito um serviço na Rua 15 com a Rua 6 do bairro Jardim Iracema. Eu apresento duas indicações, uma indicando que sejam feitos serviços de reforma ali do prédio onde funciona a escola municipal Monsenhor Clóvis Vidigal, do bairro Três e Dela. E a segunda indicação é pedindo que seja feito o rebaixamento ali da Rua 15, mais precisamente ali no entorno com a Rua 6 do bairro Jardim Iracema. Haja visto ter sido feito um serviço de pissarramento e o nível ficou mais alto do que o nível das casas e requer assim urgentemente que seja retirado pasto material para que não venha assim mudar as casas no período chuvoso. Rafael Nunes também fez indicações. Hoje a gente veio com uma indicação e um requerimento. A indicação é a gente indica através da Secretaria de Saúde o apoio às pessoas que sofrem do mal de Alzheimer e em apoio à questão de entregas de medicamentos e apoio também que possa estar ajudando os familiares. O requerimento a gente mandou diretamente para a Secretaria de Esporte do Estado a questão da disponibilidade de um ônibus que possa ser mantido na Secretaria de Esporte para que assim possa estar dando suporte aos atletas nos eventos esportivos aqui de nossa cidade e também das cidades vizinhas. Então a gente vem com esse pedido e essas indicações de hoje. O vereador Guilherme Leão também indicou na 29ª sessão. Nós estamos com indicação trazendo ao prefeito municipal para que seja feita a construção de um complexo educacional. De preferência pela extensão, o tamanho da área, o parque de exposição. É um complexo educacional que contempla o ensino bilingue de português e inglês, ensino público. E juntamente com o complexo educacional vem a parte do complexo esportivo também que contempla esse projeto. Então fazemos essa indicação ao prefeito municipal para que seja contemplado tanto o complexo educacional com o ensino bilingue e um complexo esportivo com quadra poliesportiva, piscina olímpica e área para atletismo para os alunos. E também fazemos outra indicação ao qual é um projeto de lei que estamos protocolando na Câmara de Vereadores. Um projeto de lei que visa trazer a conscientização e a distribuição de absorventes para o fim de questão higiênica. Nas escolas públicas do município de Balsas, a gente sabe que muitas meninas, inclusive de famílias de baixa renda, não tem condição de estar se cuidando com relação a isso. Floriano Rodrigues pediu a construção de uma quadra poliesportiva e pediu pavimentação asfáltica para o bairro Emerson Santos. Hoje a gente vem com duas indicações. A primeira é na Rua 13 do bairro Emerson Santos, pavimentação asfáltica. E a segunda indicação é a quadra poliesportiva na Escola Rute, aqui no bairro Radim Primavera. Então seriam as minhas duas indicações para a sessão de hoje. Geovânio Carneiro pediu a contratação de um cirurgião dentista para a UBS do bairro Manoel Novo e atendimento 24 horas no posto de saúde do bairro Potosi. A gente vem com duas indicações para a da saúde, uma ali para o posto de saúde do bairro Manoel Novo, pedindo que o nosso secretário Raíl, o nosso prefeito, possa levar mais um dentista para atender aquelas comunidades ali naquele bairro e os bairros vizinhos também. Também a gente vem pedindo para o bairro Potosi, que aquele posto de saúde possa funcionar 24 horas. Haja vista que a UPA é muito distante desses bairros aqui, São Félio, São Luís, Potosi, São Francisco e Argeniacema. E a gente pede que aquele posto de saúde ali possa funcionar 24 horas para se facilitar também para aquelas pessoas que trabalham durante o dia.